A data surgiu em 1969, quando membros da comunidade em Nova Iorque, nos Estados Unidos, enfrentaram policiais após uma abordagem violenta em Ubar. O protesto, que ficou conhecido como Rebelião de Stonewall, deu origem à primeira Marcha do Orgulho Gay em 1970 e foi um marco para as discussões dos direitos LGBTQIA+, no mundo. No Brasil, a primeira parada aconteceu na cidade de São Paulo, em 1997. Em razão da pandemia de Covid-19, as últimas duas paradas dos anos 2020 e 2021 foram realizadas virtualmente. Em Caratinga, o movimento LGBTQIA+, ainda é tímido. Conversamos com o ator Tales Henriê. Ele fez reflexões sobre esta questão, se a cidade está preparada para conviver com este público. Falar sobre o mês do orgulho, para mim, é muito emocionante, porque não é só o mês do orgulho. É o ano inteiro, é todos os dias e é uma luta diária para muitas pessoas. Às vezes é muito mais presente para outras pessoas do que para, por exemplo, eu luto todos os dias por existir, que é algo que a gente deve preocupar, porque lutar por existir é muito tenso, sabe? Você lutar todos os dias pela sua própria existência, porque tem pessoas que é contra. E pensar no mês do orgulho, aí eu vou lá no início de quando eu comecei a me entender homossexual. Como eu comecei a me entender, como foi a receptividade da minha família. Que no início eu acho que era todo mundo descobrindo o que era, eu estava me entendendo como um homem gay. A minha família também entendendo ter um homem gay na família. E foi um caminho de entendimento, meio que pisando em ovos, de tentar entender o que estava acontecendo. E hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, foi um caminho que a gente chegou agora numa coisa muito importante, num carinho, numa troca, que eu acho que é de extrema importância. O combate ao preconceito, violência, discriminação contra homossexuais e pessoas trans no Brasil ainda é difícil. O país é um dos que mais matam gays e homossexuais no mundo. Tales falou sobre o orgulho de ser gay e a difícil luta que enfrenta diariamente. Luta por existir. E às vezes as pessoas ficam falando, ai, mais uma letra, ai, mais uma letra, pra que isso? Daqui a pouco vocês estão querendo o abecedário inteiro. Se for preciso, sim. Porque acho que a sexualidade e o ser humano é tão múltiplo, tão, assim, com uma gama gigantesca de possibilidades, de descobrimento, de entendimento de si mesmo, que às vezes é importante a gente ter esse lugar de estar ali. A sigla é pra representar essa comunidade e essas pessoas. Tanto é que cada sigla tem a sua própria bandeira. O L de lésbicas, o G de gay, T trans e travestis, ai vem o A de assexuado, B de bissexuais. E então tem muitas pessoas que lutam por um simples fato que é de existir. Lucas Lessa é caratinguense e hoje representa a Aliança Nacional LGBTQIA+, em Caratinga. Ele ressaltou que o Dia do Orgulho é, na verdade, um dia de luta. E apesar de muitas conquistas, inclusive legais, como o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo e a criminalização da homofobia, os obstáculos ainda são muitos para a comunidade LGBTQIA+. Para que elas tenham acesso e igualdade social e profissional, acesso à diversidade, à identidade de gênero e, pelo direito, à escolha da própria orientação sexual, sem que isso signifique exclusão e assassinato. E apesar de ser um dia internacional do orgulho, temos coisas para se orgulhar. Eu orgulho muito de ser gay, mas, na verdade, ele é uma chamativa de atenção para pautas que a gente vive, que é principalmente a violência. O Brasil, hoje, é o país que mais mata gay no mundo. E a gente fica pensando por que o amor mata? Por que o amor de duas pessoas, ele mata? Por que tanto ódio? E aí o dia de ontem, né, que teve, é um dia para lembrar, para a gente chamar a atenção que a gente quer viver, amando. E por que que isso incomoda tanto as pessoas, né? Lucas pretende, através da Aliança Nacional LGBTQIA+, em Caratinga, lutar efetivamente para dar voz e respeito para as pessoas LGBTs e demais gêneros, com acesso à educação e empregos. Caratinga é muito tímido, por ser uma cidade pequena, tradicional, conservadora, mas isso não pode ser desculpas e justificativas para esconder seu preconceito, para ter um preconceito velado e para ter violências, para ter acusações em todos os tons, sejam familiares, escolares, religiosos, para implementar que isso é uma destruição da família, né? Não é. Eu vivi uma vida hétero a vida toda vendo televisão na igreja e não é por causa disso. Não tinha beijo gay na minha época. Então ninguém vira, ninguém faz uma opção, né? É uma orientação e é porque é. E as pessoas têm que entender. Se não entendem, se são ignorantes e não entendem, respeitar é o mínimo. Então nós conversamos com algumas pessoas, é para nós começarmos a ter mecanismos efetivos de representatividade. Como que nós vamos colocar essas pessoas na escola, sem ter bullying, né? Então não é ideologia de gênero, é educação sexual, para a pessoa não apanhar lá. Trazendo para a nossa realidade, eu fiz um conjunto e trazendo para a nossa realidade é muito difícil. Eu vejo isso pelas postagens. Hoje está em voga as redes sociais, né? E ontem as maiores empresas multinacionais e redes, tudo, falaram, postaram muito, né? O arco-íris, a cor, tudo. E eu reparo, eu não sou bobo, eu reparo os políticos, os comerciantes, as lojas, as faculdades, as empresas, as prestadoras de serviço. Onde o gay aqui de Caratinga compra, veste, bebe, anda. Quem se posicionou não é uma guerra, lado ou não. É quem apoia, é quem ama, né? Sem ser uma expressão que a gente usa gay, pink money. Fazendo favorzinho para gay, para gay comprar lá. Isso já é bacana, dá uma visibilidade? Sim. Mas e o apoio? Quantas pessoas negras trabalham na empresa? Trans trabalham na empresa? Gays realmente trabalham na empresa? E essas pessoas ficam na marginalidade. É isso que a gente prega, o respeito e o amor.